Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso vídeo de hoje é o vídeo de achadinho na loja da Dyson, uma loja japonesa que inaugurou aqui no Parque Shopping em Belém do Pará. Vou deixar informações do vídeo na descrição e já quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, por estarem me acompanhando aqui no canal e já vou pedir também se você gostar desse tipo de vídeo já deixa aquele super like para estar ajudando aqui no canal e convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Vamos para o vídeo! Já vou começar aqui mostrando para vocês esses cachepô de tecido, gente, e olha só que lindeza que eles estão Tem essa alça em formato de nó, é um detalhe na verdade, né gente? Eu achei ele muito bonito e tem várias cores Olha só, tem ele aqui no cinza, que tá muito lindo também, gosto muito da cor cinza Tem ele também aqui na cor bege, olha só que lindo Gosto muito também da cor bege, acho que até vou levar um para mim, tô precisando para colocar uma plantinha E eles estão saindo por R$ 36,99 E aqui tem alguns modelos de vaso, né? E olha só que lindo que eles estão Vou deixar o preço aí na tela para vocês, vou focar bem no preço para vocês verem direitinho o valor Esse aqui tá R$ 25,99 Esse aqui ele é plástico, mas também eu gostei muito dele E ele tá saindo por R$ 14,99 Olha só que lindo esse modelo em cerâmica na cor branca com esses detalhes Tá saindo por R$ 18,99 Tá saindo por R$ 18,99 E aí Tá saindo por R$ 18,99 Também tem esse aqui, olha só, no modelo quadrado E olha só que lindo que ele tá, gente Ele tem em duas cores, tem no cinza e tem nesse verde musgo Eu achei bem bonito e ele tá saindo por R$ 14,99 Todos esses vasos, eles são de cerâmica, tá, gente? Todos são cerâmica Olha só esse, que lindo que ele tá Esse aqui ele já é um tamanho maior E ele tá saindo por R$ 31,99 Olha só esse na cor preta e branca, gente Eu achei ele muito bonito também Todo preto por dentro E também tá saindo por R$ 31,99 Tem também esse modelo aqui, ó Que eu mostrei o tamanho pequeno E esse aqui é o tamanho grande Também ele tá saindo por R$ 31,99 Tem também nesse outro modelo aqui E olha só que graça que tá esses vasos, gente Tem na cor cinza, ele tá saindo por R$ 14,99 E tem na cor verde Tem também esse outro modelo aqui, gente Olha só que lindo Gostei muito Eu gosto muito, na verdade, dos vasos que tem aqui na Dyson Esse tá saindo por R$ 14,99 E tem esse solitário aqui também, olha só Tem vários modelos de solitário E eles estão saindo por R$ 15,99 Também aqui na Dyson tem esses arranjos de planta E olha só, esse aqui Tá muito bonitinho esse aqui Olha só Ele vem com essa folhagem E ele tá saindo por R$ 13,99 A folhagem tem vários tipos Olha só esse aqui E tem também esse outro modelo aqui, ó Tem esses três tipos de folhagem Que você pode tá escolhendo Olha só que lindo Eles estão lindos nesses vasos de cerâmica, gente Olha só que bonito Pra tá decorando a cozinha O banheiro, né Fica muito bonito no banheiro Esse tipo de arranjo Também tem esse outro modelo aqui, olha só E tem também esse aqui Que você pode deixar pendurado E olha só que lindo que ele fica E ele tá saindo no valor de R$ 21,99 Também tem nesse outro modelo Com essas pedrinhas brancas, gente Olha só que lindo que tá E ele tá saindo por R$ 21,99 Também tem essas mini árvores Aqui nesse cachepô de madeira São dois tipos de árvores de folhagem, né E ele tá saindo por R$ 13,99 Aqui também tem alguns modelos de cesto Organizadores Esse aqui, ele é de ar amado Revertido com tecido Esse aqui é um tecido de camuça E olha só que lindo que ele tá Esse aqui tá saindo por R$ 34,99 Também tem esse cinza Que tá saindo por R$ 53,99 E ele é um tamanho maior Olha só aqui Ele é bem maior Tem também esse modelo Com a logo da Coca-Cola Olha só que legal Esse aqui já é um tecido Algodão cru Também tem ele aqui na cor cinza E tem na cor vermelha E ele tá saindo por R$ 41,99 E olha só que lindo Esse do Mickey Pra tá organizando o quarto de criança Gente Também pra tá fazendo aquela decoração, né Olha só que lindo que ele tá E ele tá saindo por R$ 51,99 Também tem ele aqui Num tamanho maior E ele tá saindo por R$ 61,99 Tem também nesse outro modelo aqui Olha só Esse aqui ele já é só de tecido Pra tá organizando o quarto de criança Ele é bem fundo, tá gente? E ele tá saindo por R$ 66,99 E tem ele também aqui na cor verde Também tá muito bonito E aqui tem esses organizadores em plástico Pra tá organizando a maquiagem Fica muito legal Né? Pra tá organizando talheres E esse modelo tá saindo por R$ 15,99 E tem também esse modelo na cor branca Esse aqui já é um tamanho maior Também tá bem legal E ele tá saindo por R$ 17,99 Tem também nesse modelo na cor rosa Esse aqui também é um tamanho maior E ele tá saindo por R$ 27,99 E olha só que lindeza Esses modelos de cesto Gente, já são um modelo um pouco mais rústico, né Eu acho bem bonito esses modelos de cesto Organizadores Esse aqui tá saindo por R$ 51,99 Tem também nesse modelo aqui, ó E olha só que lindo que tá esse cesto Ele é bem grande, gente Bem grandão mesmo Não tem a medida aqui pra me mostrar pra vocês Mas acredito que esteja uns Trinta por vinte e cinco Ele é bem grandão E ele tá saindo por R$ 56,99 Também tem esse outro modelo aqui Olha só, na cor marrom Também ele tá muito bonito Ele já é um cesto um pouco mais baixo E ele tá saindo por R$ 34,99 E tem também esse modelo Que ele já vem com forro Ele é um tamanho médio Tá bem legal também Olha só que lindo que é Tem muita coisa legal aqui na Dyson Gente, sempre que eu venho aqui no shopping Eu dou uma passada por aqui Esse aqui tá saindo por R$ 41,99 E tem ele também aqui, ó Na cor cinza Olha só que lindo E olha só Aqui na Dyson também tem uma variedade de louça, gente Itens de mesa aposta E olha só que lindo Vou mostrar algumas peças aqui pra vocês Tem aqui Olha só que lindo É um ball Né? Olha só que lindo E na cor bege Tá saindo por R$ 15,99 Também tem ele aqui nesse tom De marrom Telha, né? Tá muito legal também Olha só que lindo E tem também aqui Os pratinhos É... De sobremesa No formato quadrado E olha só que lindo que eles estão Tem na cor bege E tem na cor telha E eles estão saindo por R$ 15,99 Gente É como se fosse um off-white Essa cor Eu achei muito bonito Também tem esses modelos de travessa Olha só Na verdade são umas mini travessa, gente Eu achei bem bonita Também tem na cor off-white E na cor telha E ele tá saindo por R$ 16,99 Também tem Olha só Nesse modelo Essa aqui já tem como se fosse uns riscado Fica bem bonito Pra tá servindo A mesa posta Esse aqui tá saindo por R$ 26,99 E tem aqui ela na cor cinza Gente Olha só que linda Que tá essa cor Tá muito bonita E também aqui tem os balls Olha só Esse aqui eles são pequenos, tá? Eles estão saindo por R$ 16,99 E tem várias cores Tem aqui na cor cinza Tem também esse outro tom aqui Olha só Também na cor cinza Um pouco mais claro, né? Olha só que lindo Tem uma grande variedade aqui de cores Olha só esse amarelo Que lindo que tá Tem na cor telha E eles estão saindo por R$ 16,99 E aqui também tem os pratos rasos No formato quadrado Tem várias cores Olha aqui Tem a cor off-white E tem esse aqui que tá lindo No cinza É um cinza chumbo, né? Um cinza escuro E eles estão saindo por R$ 25,99 E aqui também tem esses modelos De prato fundo Eles são de porcelana Esse aqui tá saindo por R$ 19,99 E olha só que linda Essa travessa Na cor branca, gente Olha só Também ela é de porcelana E ela tá saindo por R$ 56,99 Também tem nesse outro modelo O modelo oval Esse aqui tá saindo por R$ 25,99 Também tem esse modelo de prato Esse aqui Ele é um prato fundo Olha só que lindo Todo em poá Na cor marrom Tá saindo por R$ 25,99 E olha só que lindo Esse modelo No preto com listra branca Gente Achei muito lindo esse prato Ele também tá saindo por R$ 25,99 E também tem esse modelo Gostei bastante também desse modelo Olha só Tá um modelo bem delicado Também tá saindo por R$ 25,99 Tem também esse Com esses detalhes preto De frutas Eles são um prato, gente Bem leve Um material bem leve Esse aqui tá saindo por R$ 25,99 E olha só que linda Essas canecas, gente Gostei muito dessas canecas Tem várias cores também Tem essa que eu amei Na cor cinza Tem esse modelo Também na cor verde Tem esse modelo Na cor de vinho Tem também Olha só que linda Essa caneca E elas são bem grandes, gente E elas estão saindo Por R$ 15,99 Cada Olha essa Na cor branca Olha esse modelo Cinza Eu amo A cor cinza, gente Tá linda Essas canecas E olha só que linda Essa chaleira Também Ela é de porcelana E olha só que linda, gente Essa daqui Ela é na cor preta Tem uma base E ela tá saindo E ela tá saindo por R$ 36,99 E olha só que linda Essa chaleira Na cor rosa Para as meninas Que amam A cor rosa Gente Olha só que linda Que ela tá Também ela é de porcelana E ela tá saindo No valor De R$ 61,99 Também tem Nesse outro modelo Na cor branca Com essas flores Rosa E olha só que legal Que tá Essa daqui Ela tá saindo por R$ 46,99 E olha só que linda Que eu achei Essa xícara Gente Eu me apaixonei Por esse conjunto de xícara Com pires Esse aqui é na cor rosa E tá saindo por R$ 46,99 Tem também aqui Na cor verde E olha só Que lindo Que tá Essa daqui São xícaras Para chá Tá gente Deixa eu pegar aqui Olha só que linda Que ele tá São xícaras Para chá E também tem ela aqui Na cor lilás Olha só Também tá muito bonita Bem diferente Bem diferente Né gente E também tem ela aqui Na cor branca Olha só aqui Tem ela aqui na cor branca E olha só que linda Gente Eu amei Essas xícaras Eu já falei pra vocês Que eu sou apaixonada Em xícaras Né gente E aqui Tem esses modelos De xícaras Só que elas são Bem grandes Gente Então Eu acredito Que essas xícaras Elas são Para tomar sopa Né Tem gente que toma Como aqui é uma loja Japonesa Os japoneses tem isso Né De tomar sopa Em xícaras grandes E olha só aqui Essa daqui Tá saindo por R$ 27,99 Também tem Esse outro modelo Aqui ó Olha só Que lindo Bom apetite Tá linda Na cor cinza Que é uma cor Que eu gosto muito Ela tem a capacidade Para 200 ml Olha só Que linda E elas estão saindo Por R$ 23,99 Também tem esse outro modelo Que eu achei Uma graça Ela tem Ela tem Duas alças Gente Olha só Que linda Essa aqui Na cor verde E por dentro Ela é branca É uma xícara Bem grande Gente Olha só Que linda Que tá Tem também Tem também Aqui na cor Off white Olha só Que linda Eu fiquei Apaixonada Nessas xícaras E ela tá saindo Por R$ 23,99 Também tem aqui Olha só Que legal Esse modelo De frigideira No tamanho Formato quadrado Ela é revestida Com teflon E ela tá saindo No valor De R$ 41,99 Também tem Essas frigideiras Aqui ó Redonda Tem o cabo Aqui De barquilite Revestida Com teflon Tem essa daqui Na cor cinza E também Elas estão saindo Por R$ 41,99 Tem essa daqui Que é no tamanho Menor Tem na cor Creme Tem na cor Cinza Claro E tem no cinza Escuro E ela tá saindo Por R$ 26,99 E olha só Que legal Essa frigideira Gente Essa daqui Já é no tamanho Bem grande Também Revestida Com teflon E ela tá saindo Por R$ 51,99 Tem também Essas frigideiras Gente Essas daqui Elas são de ferro Elas são bem pesadas Pensa Essa frigideira Ela é um tamanho Pequeno E ela É bem pesada E ela tá saindo No valor De R$ 36,99 Também tem ela aqui No tamanho maior Gente Mas pesa Demais Essas frigideiras Viu Meu pai Do céu Elas não são Antiaderentes Essas frigideiras Tá gente Devido Elas serem de ferro Essa daí Tá saindo Por R$ 51,99 Aqui também Tem esses porta-prato De bambu E olha só Que lindo Esse aqui Ele é um tamanho Pequeno Ele cabe Apenas Quatro pratos E tá saindo E tá saindo por R$ 12,99 E tá saindo por R$ 12,99 E olha só Que legal Que legal aqui Que eu achei Esse suporte Pra colocar filtro De café Gente Olha só Que lindo E ele é de cerâmica Olha só Ele tem a capacidade Pra R$ 200,99 Tem esse Na cor branca Tem esse aqui Na cor telha E tem ele aqui Na cor preta Olha só Que lindo E ele tá saindo No valor De R$ 21,99 Também tem aqui Olha só Esse bol Ele é de Cerâmica E olha só Que lindo Tem na cor preta Tem esse aqui Na cor branca Ele é bem grande Gente Achei bem legal E ele tá saindo Por R$ 18,99 E também Tem aqui As travessas Olha só Que linda Que tá essa travessa Gente Eu gostei Muito Achei bem legal Só que ela É uma travessa Rasa Ela não tem Muita profundidade E ela tá saindo No valor De R$ 48,99 Também tem aqui No formato redondo Olha só Que legal Tem também Nesse formato Aqui Ó Retangular Essa daqui Tá saindo Por R$ 23,99 Também aqui Tem esse modelo De tigela Ela também É de cerâmica Essa daqui Tá saindo Por R$ 36,99 Também tem Esse modelo Aqui ó Essa daqui Já é uma Petisqueira Né gente Olha só Que linda Que tá Essa petisqueira Ela tá saindo Por R$ 25,99 Também Ela é de cerâmica Só tem Na cor preta Gente Todas essas peças Só tem Na cor preta Tem ela aqui Também No formato Quadrado E olha só Que legal Que eu achei Por aqui Foi essa Prateleira Ela tem Dois andares Tá saindo Por R$ 61,99 Ela parece Ser de madeira Pino Tá gente Aquela madeira Branca Achei bem Legal E também Tem nesse modelo Aqui ó Também Tá bem legal Pra tá Organizando As coisas Né Também Ela tá saindo Por R$ 61,99 Eu achei O preço Também Bem em conta Também tem Esse modelo Aqui ó Como se fosse Uma Mini Prateleira Pra tá Organizando Olha só Dá pra colocar Vaso Dá pra fazer Como porta É Joia Também né Pra tá Organizando Tá saindo Por R$ 19,99 E também Aqui tem Esse porta Joia Olha só Que lindo Que ele tá Tá bem Legal Olha só Tem nessa cor Um amadeirado Mais escuro E também Tem ele aqui No amadeirado Mais claro E tá saindo Por R$ 19,99 Olha só Que legal Que eu achei Esse enfeite Decorativo Ele tá saindo Por R$ 13,99 É uma Como se fosse Uma cadeira De balanço Né Olha só Que lindo Pra tá Decorando Né Tá lindo Gente Também tem Esse outro Modelo Aqui ó E também Tem ele aqui Na cor Preta Que também Tá bem Legal Bem interessante Na cor Preta Também Tem esse Modelo Aqui ó Que ele É pra tá Pendurado Né Tá bem Legal Também E olha só Gente Aqui também Tem uma Grande variedade De pump Pra tá Colocando Sabonete Líquido Dá pra Colocar Também Creme Né Gente Hidratante Pra corpo Né Agora A maioria Dos produtos Vem de Refil E aí Dá pra A gente Usar Essas Embalagem Aqui Olha só Que linda E elas Estão Saindo Por R$14,99 Tem uma Grande Variedade Por aqui E olha Só Gente Que linda Essas Almofadas Elas Já Vêm Cheia Essa Daqui Tá Saindo Por R$56,99 E também Tem esse Modelo Aqui Olha só Que lindo Que tá Esse modelo Gostei Muito Desse modelo Essa daqui Ela tá Saindo Por R$38,99 E tem Outras cores Também Dela Aqui Olha só Ela tem Na cor Creme Tem também Esse modelo Marrom Que tá Lindo Que é O marrom Canelado Também Tá saindo Por R$38,99 Também Tem ela Aqui Na cor Creme E olha só Que lindo Esse modelo Aqui Gente Achei Bem legal Também Bem Diferente Também Saindo Por R$53,99 Essa daqui Ela é De patinha Também Tá Bem Legal Né Diferente